Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou Bruno Garcia e esta é mais uma lenda de terror no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos caçar uma lenda em Argentina, onde está frio para caceta. Caraca, rapaziada, seguinte. Estamos agora nesse momento em Barilush, Argentina, na neve. Vim passar umas férias, vim passar uns dias aqui de boa com a minha esposa da Oi. E este é mais um vídeo para o canal dos Caçadores de Lendas Elite. Rapaziada, seguinte. Estava aqui na neve e eu falei, não é possível. Por mais que eu esteja de férias, eu falei, eu preciso mostrar para a galera alguma lenda aqui na neve. Aqui em Barilush, certo? E eu comecei a pesquisar, pesquisar e eu encontrei um hotel abandonado no meio da neve aqui em Barilush. E eu falei, mano, eu preciso mostrar para a galera esse hotel. Então, eu já liguei para o Renato e falei, Renato, eu estou indo agora no hotel abandonado no meio da neve para ver se esse hotel é mesmo abandonado, se é uma lenda mesmo, se é alguma coisa. Busquei algumas histórias e já vou falar para vocês a história. Inclusive, o Renato está aqui em Barilush. Ele está aqui, só que ele está esquiando, ele está lá nas montanhas esquiando. Então, se for da hora, se for um lugar massa, ele falou que vai vir aqui. E olha isso, mano. Olha que da hora, rapaziada. A gente está podendo trazer aqui para o canal uma lenda na neve, mano. Inclusive, está nevando, olha isso. Que coisa maravilhosa. E aqui, logo à frente, ali atrás, está o hotel. Já parei meu carro aqui, ó. A gente alugou um carrinho para roletar. Já parei o carro aqui e agora vamos junto comigo lá no meio da neve, tá? E se, mano, de verdade, se for top, eu vou falar para o Renato vir hoje aí. Ó, mano, para vocês terem noção o quanto é abandonado, olha aqui, o chão com neve não tem nem pegada. Então, tipo, não tem ninguém aqui. Então, vamos. Estou com a minha namorada cá, que está com muito frio. Mano, vamos lá, rapaziada. Mais uma exploração e, dessa vez, uma exploração diferente aqui no canal dos Caçadores de Nanderite, que é de um hotel abandonado na neve. Olha isso aqui. Mano, de verdade. Caraca, mano, é um hotel gigante. Mas já está meio que tudo vandalizado já, ó. Se liga. Tudo vandalizado. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Mano, olha essa vista, rapaziada. De verdade. Nevando. Um lago maravilhoso. Mano, a vista que a galera tinha desse hotel era absurda. Ó, então já vamos... Mano, vamos entrar pra dentro e vamos começar a exploração. Então, ó, aparentemente aqui era... Um hotel. É, um hotel. Só que era recepção, eu acho. Editor, seguinte, dá uma pesquisada aí. Vê se você acha fotos aéreas de drone do hotel. E também fotos do hotel funcionando. Vê o nome aí e coloca as fotos pra galera. Então, ó, irmã, os quartos ali. Vamos entrar aqui nessa parte da recepção? Ó, galera. Sabe o que está me lembrando isso aqui? O hospital abandonado de Londrina, mano. Ó. Caraca, velho, gigante. Olha a lareira. A lareira que tinha aqui. Mano, grandona. E tal. Aqui era a recepção, ó. Aqui era a bancada da recepção. A galera chegava aqui pra se hospedar já, né? Ficava aqui na bancada. E agora... Vamos, mano. Vamos subir já. Ai, eu tô com medo. Vamos, você é... É namorada do caçador mais brabo. Delite. Ué, mas aí é pior? Não é pior. Se eu ficar pra trás, eles me pegam primeiro. Vai, vamos subir. Tô num zuivado de cachorro, mano. Ó, vamos subir aqui. Aqui a gente já vai ingressando, ó. Mano, olha a vista. De verdade, galera. Olha isso. A gente tá na neve, mano. Então os cachorros latiram pra lá. Eu não quero mesmo na frente, não. Não? Deixa comigo. É que já ficou mais sinistro, viu? Eu tenho vários andares, mano. Tem gente aqui, tem gente aqui. Opa! Olá! Tem? Tem, tem. Tem, tem. Olá! Tem gente ali, mano. Tem um monte de gente ali em cima. Olá! Transa alguém aí? Olá! Estamos gravando. Eu não sei quem que é, não, viado. Vamos ficar só aqui fora. Tem gente aí. Mano, você tava escutando os passos? Eu também. É que também tá muito frio. Aí deve ter gente, tipo, morador de rua, né? Mano, tem gente... Mano, eu não... Tipo assim, galera. Você tem que entender que, assim, eu não tô com nada aqui, com arma, com nada. Eu tô com a minha namorada. É perigoso. Eu sou o escudo dele. É, na verdade, é isso. Porque as pessoas vão sair correndo. Só que assim, mano, pode ser que seja morador de rua que esteja aí mesmo. Só que o perigoso é o seguinte. Se o cara ficar puta atacando a nova, eu tenho que sair na porrada, mano. Eu não tô afim de sair na porrada hoje, assim. E a gente nem fala espanhol pra... É, e tipo assim, se for alguém... Não, de verdade. Vocês escutaram, galera. Eu tava quietinho, tava um monte de passo. Um monte de passo. Mas vamos mostrar aqui, ó. Vamos um pouquinho pra cá. Que é muito grande, velho, esse hotel. Ó, tem mais quartos pra lá, só que agora... Assim, é mais por nossa segurança mesmo. Não é um... Hã? Eu vou ir lá de trás. De trás? Vamos vir um pouquinho... Aqui, ó, pra frente. Mano, tem... Mano, isso aqui é gigante. É muito grande, mano. É muito grande. Deve ter gente aí mesmo morando, mas, tipo assim... Vocês escutaram os passos, né, velho? Eu ainda falei. Tentei conversar, só que ninguém respondeu. Enorme, galera, aqui, velho. Olha isso. Ó, tem mais... Mano, tem muito mais coisa pra lá, velho. De verdade. Vamos só dar uma descidinha aqui, ó. Vamos descer aqui. O carro tá trancado. E tá inseguro. Hã? Você não vai? Não, não. Mas só até aqui, assim, só até ali, ó, na frente, aqui, ó. Não vai descorregar. Hã? Tô com medo de escorregar. Não vai aqui, ó. Ó, de boa. Galera do céu, mano. Vem. Ai, meu Deus. Eu também tá de bota. Como que eu vou descer assim? Você quer... Você quer esperar no carro? Não, eu fico aqui fazendo... Qualquer coisa você grita? Tá. Aqui mesmo, mano. Não fica andando muito pra lá, não. Não fica solteiro aqui no argentino, não. Tá, então... Amor, cuidado com o que você me grita mesmo. Ó, vou entrar aqui. Olha isso. E tá nevando pra caramba. Ó, vou subir. Mano, de verdade. O que a Ana falou é verdade. Como tá muito frio... Mano, tem ali embaixo. Os moradores de ruas, eles podem... Eles podem estar, tipo, escondidos, tá ligado? Por causa do frio mesmo. Mano, é... Galera, de verdade. Tem muita coisa pra explorar. Eu teria que vir... Eu teria que vir com mais gente. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Pera aí. Aí. Ó, tem um quarto lá embaixo. Tô vendo até alguns chips, algumas coisas. Tem mais coisas pra lá, certo? Tem mais coisas pra cá também, ali pra cima. Ó, o hotel daqui. Ele é gigante. Agora, o que me intrigou... É quem que tá lá em cima, mano? Tipo, eu comecei a escutar vários passos. E eu não quis ir por conta... Do que eu falei pra vocês, né? Enfim. Mano, aqui embaixo também. Mano, é assim. É mais um vídeo de exploração mesmo. Pra vocês verem como que é um lugar abandonado na neve. Num lugar que, tipo, tá nevando, tá ligado? Espero que vocês estejam gostando, tá? Porque de verdade. Eu meti o louco, mano. Toda a minha namorada aqui, vocês viram. Eu peguei e vim. Falei, ó, preciso ir lá. Que eu quero gravar esse vídeo pra galera. Quero ter esse vídeo. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa. Que não... O fogo que é em... Como você escreve? O fogo que é em os conste... Ruido do... Sei lá que tá escrito aqui. Vai aqui para embaixo. Ah, é que eu vou descer aqui, mano. Só pra ver. Mano, deixa muito like nesse vídeo. Vou, bicho. Ah... Tens mais coisas aqui. Más coisas aqui. Mais. Aqui, mano. Eu vou entrar só até ali. Más cruças. Muitas coisas. Esse bagote aqui. Vendo-me ego. O que é isso? É ego? Olá? Tenas, alguém na cá? Não. O que que era isso aqui, mano? Aí dá pra subir lá em cima. Aqui foi... Mano, demolido essa parte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, de verdade, é muito grande esse lugar. Muito grande. Muito grande. Ah, pra cá tem mais quartos, olha. Mano. Eu teria que levar mais ou menos o dia todo pra explorar tudo isso, galera. O dia todo. E... Vocês me entendem, né? Tipo, mano, me desculpa por não poder mostrar tudo pra vocês. Até porque é muito grande. Eu tô sozinho. É, tô, tipo... Eu e minha namorada, eu tô, tipo assim, sozinho. Não tem outro caçador aqui comigo. Se acontecer qualquer coisa ruim. Estamos longe de casa. Consegui encontrar com alguém, o cara achar ruim. Eu não sei o que que eu falo com ele, porque eu não sei falar espanhol. Então eu não vou conseguir dialogar com o cara. O cara vai poder, sei lá, ficar puto aí. Daí eu vou ter que dar desrengue e massentar ele no seu companheiro. Tá ligado? Agora deixa eu ir sem meu namorado. Amor? Estás vendo? Olha. Vendo? Ok. Ok. Tô encolhado com o cara que tá indo, velho. Tô encolhado com o cara que tá indo, velho. Tô encolhado com o cara que tá indo, velho. Tô encolhado com o cara só pra ver quem que tá lá. O cara deve tá conseguindo ver nós, certeza. Só que nós não tá vendo ele. Mas enfim. Oi? Hã? Ah, dá pra subir por trás? Pra cá? Cuidado com o buraco, hein? Deixa eu ver se tá pra ir no fundo. Ah não, ali fecha ali já. Ali acaba. Não dá. Então galera, seguinte mano. Essa foi uma exploração no hotel abandonado aqui em Bariloche, tá? Peço desculpas por não explorar o hotel todo, certo? Em todos os cômodos, ver todos os detalhes, tá? Mas se você viu alguma coisa que eu não vi aí, deixa nos comentários. Fechou? Igual eu falei, a gente tá fora do Brasil, a gente tá na Argentina, é perigoso. Vocês viram lá que tinha passos lá. Tinha estrala. Você escutou? Sim. Olha pra... Agora eu falei, ô, tá vendo isso aqui? O cara não respondeu. Vai saber quem é, vai saber o que tá fazendo. Então é melhor, né? Deixa o cara lá, né? O país é dele, não é nosso, certo? Mas mano, seguinte, o Renato. O Renato, ele tá, ó. Mira pra aquelas montanhas. Essas montanhas. O Renato, ele tá em algum lugar daquelas montanhas descendo snowboard, certo? Eu já mandei mensagem pra ele falando sobre esse lugar. E se vocês deixar muito like, convencer ele, eu vou falar pra ele vir aqui à noite. Fazer um caçador de lenda aqui. Aí a gente vem mais gente. Vem eu, o Renato, vem o Daniel, que tá junto com ele e tal. A gente vem mais gente, a gente passa em algum lugar. Comprar lanterna, faca, não sei o quê. E vem, mano. Pra explorar e mostrar tudo pra vocês, fechou? Porque, mano, uma lenda na neve não é todos os dias que se tem. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Mano, eu tô ansioso demais pra voltar pro Brasil. Pra pegar, né, mano, e gravar na casa nova dos caçadores de lenda elite. O Boto tá lá sozinho. Vai saber o que aquele safado tá fazendo. Deve estar destruindo a casa. Ou não. Ou pode ser a Nath agora, que pode estar destruindo a casa. Também não sei. Mas, eu tô muito ansioso pra voltar, fechou? Pra casa dos caçadores de lenda elite. Mas, por enquanto, estamos na Argentina. Logo, logo, me estará no Brasil caçando lendas brasileiras. Mas, por enquanto, estou caçando lendas espanholas. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou aí. Fui.